Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe mais uma receita de sabão em pó para vocês, só que dessa vez com sabão caseiro. A criação dessa receita é da Diária de Família, então todos os créditos vão para a Diária de Família, para a Sil maravilhosa, vou deixar o link dela aqui abaixo, tá bom? E pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo aqui, se vocês estão gostando dessas receitas, já deixa o like aqui, para deixar a Bete feliz e motivada a trazer mais e mais receitas para vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, é só clicar aqui, inscrever-se, que você já vai fazer parte da nossa família, tá bom? Se você já é inscrito no canal, não está recebendo as notificações ou se você acabou de se inscrever e quer receber as notificações, então é só clicar aqui, ó, nesse sininho aqui, que vocês já vão estar notificados, então cada vez que eu postar uma receita, vocês vão receber o aviso, tá bom? Avisando também que todas as minhas redes sociais estão aqui, Facebook, Instagram, grupo do WhatsApp, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa receita ou outras receitas, vocês podem me procurar no privado também, sem problema nenhum, tá bom? Então, chega de conversa e bora para a receita! Bom, pessoal, então para essa receita, o que nós vamos precisar? Barras de sabão, de sabão caseiro de anil. Bete, posso fazer com sabão no mercado? Não tem necessidade, porque eu já fiz aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo, foi o vídeo anterior, já coloquei aqui no canal um sabão em pó com sabão no mercado, então essa receita é para ser feita com sabão caseiro de anil, tá bom? Nós precisamos de 400 a 500 gramas de sabão de anil. Vamos precisar também de uma barra de sabão de coco, tá? E se você tiver quintal, você deixa essas duas barras aqui secando uns três dias no sol e você nem vai precisar do outro ingrediente que eu vou falar para vocês. Eu vou pesar aqui para vocês, quer ver, ó? Vou pesar aqui para vocês, tá zerado, e ó, a quantidade, ó, uma, duas, três. O meu deu 500 gramas de sabão caseiro. Então, o que que nós vamos usar também, como eu quero o sabão bem sequinho e como eu quero um sabão bem potencializado, eu vou colocar 500 gramas de sabão em pó, porque o sabão em pó, além de ajudar a secar esses sabões, ele vai deixar o sabão muito mais soltinho, então ele vai potencializar e ele vai fazer secar esse sabãozinho aqui e vocês vão conseguir bater no liquidificador com mais facilidade, tá bom? Então, chega de conversa e bora começar a receita. Bom, pessoal, eu vou ralar essas duas barras de sabão de anil aqui, tá? E logo em seguida eu vou ralar o sabão de coco. Bom, pessoal, eu ralei o sabão de anil aqui, tá? E deu essa quantidade. Agora eu vou ralar o sabão de coco. Então, pessoal, ralei o sabão de coco. Agora eu vou colocar tudo aqui, tá? Pessoal, essa receita que eu estou fazendo, desse modo que eu estou fazendo, é para quem mora em apartamento, tá? Porque eu não moro em apartamento, porém eu moro em uma casa onde eu não tenho quintal, então não tem como pegar sol, ok? Então, ó, vou misturar tudo isso daqui. E vou colocar 200 gramas de bicarbonato. Tá, pessoal? Tá, pessoal? O bicarbonato, além de clarear, ele ainda seca, ele suga toda a umidade desse sabão. Eu adoro quando vocês comentam que eu faço o vídeo bem explicadinho. Algumas pessoas me criticam por causa disso, por causa de eu fazer vídeo onde eu falo muito, mas eu não ligo, não. Ó, aqui já misturei um tanto do bicarbonato, tá? Para quem não sabe, gente, eu tenho alergia a produtos de limpeza, então é por isso que eu uso luva. Todas as receitas que eu faço, eu uso luva. Vou colocar um restinho de bicarbonato aqui. E mexer bastante. Pessoal, depois de mexer bastante, eu vou deixar ele guardado debaixo da minha mesa, que é o lugar que eu deixo guardado, que é o único lugar que eu tenho. Eu vou deixar ele guardado debaixo da minha mesa durante 24 horas, tá? Depois eu venho trazer a finalização para vocês, tá bom? Então, até mais. Bom, pessoal, aqui nós já estamos no dia seguinte, tá? Tá tudo aqui, ó. Sequinho já, por causa do bicarbonato. E agora eu vou bater no liquidificador e vou peneirar, tá bom? Então, bora lá para o liquidificador. Bom, pessoal, aqui como vocês vão poder ver, Vou colocar duas colheres de sabão em pó aqui, tá? E vou colocar uma medida do sabão aqui, tá bom? E não vou poder gravar para vocês batendo, porque a câmera está na minha mão e eu preciso das duas mãos para fazer isso. Então, eu vou bater e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui já é a primeira batida que eu dei. Para quem não sabe fazer assim, né? Porque tem muita gente chegando aqui no canal. Então, ó, eu estou cutucando aqui para tirar e depois eu vou colocar na peneira, tá? Bom, pessoal, eu coloquei aqui na peneira e olha o jeito que ele ficou já, ó. Ó. Ficou bem fininho, tá bom? Então, eu vou fazer isso com todos e depois eu volto trazer o resultado para vocês, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Pessoal, eu ainda não terminei a receita, mas como eu gosto de compartilhar tudo com vocês, ó como ficou, ó. Soltinho, tá? Soltinho, fininho, tá? E vamos continuar. Agora eu vou mostrar só o final mesmo para vocês. Bom, pessoal, aqui está o resultado do nosso sabão de 500 gramas. Tá? Tá sequinho, tá maravilhoso. Gente, para quem não sabe, eu tenho alergia a produtos de limpeza, então eu uso sempre a luva, tá? E ó, maravilhoso, né? Agora eu vou ensacar, tá? Vou pesar para vocês verem quanto que rendeu, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, aqui está o nosso sabão em pó. Vou colocar aqui na balança agora para vocês verem. Não estou segurando. E ó, ele nos rendeu 1,306 kg. 1,300 kg. Então, para quem colocou 500 gramas de sabão, dobrou e quase triplicou, né, gente? Então, é assim. Bom, pessoal, então é isso. A receita está aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui, tá bom? Compartilha, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, compartilhe com os vizinhos, tá bom? Para que todos possam economizar, assim como nós também estamos economizando, tá bom? Então, fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!